Oi, Brenda, tudo bem? Conhece essa moça aqui, ó? Tudo bem? Dê oi pra Brenda. Oi, Brenda, amanhã, hoje ou amanhã, eu tô aí, viu, pra nós brincar, pra nós brincar com o Ian, pra nós fazer um churrasco. Você vai levar a carne? Não, minha, é meu pai, vai ter guaraná, e vou pedir minha mãe pra fazer um piquenique. Piquenique? Eu não vou não, você não me convidou? Todo mundo que estiver lá vai fazer um piquenique, mas alguém tem que levar alguma coisa. E o que a Brenda vai levar? Ela vai levar fruta, eu vou levar guaraná, e você vai levar... E a Amanda, você não vai dar um oi pra Amanda? Oi, Amanda, tudo bem? Amanhã, hoje eu tô aí, pra nós gravar. Vai gravar o quê? No YouTube, a gente tá no canal. Grava no YouTube, qual que é o canal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.